Oi papai! Oi filha! O que você está fazendo? Que lindo sapato! O que é que você fez? E aí o que é? Você está cozinhando o que? Batata feita em milho! Legal! E essa casinha? O que é? Moneta! Casinha de monetas? ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma sereia. Calda. Esse aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.